Ei, Thali! Desafio de última hora pra você. Qual? Quem desenhar melhor, esta Nutella vai poder comer ela inteirinha. Vai lá, vai lá, vai lá. Começando agora, vai! Eu sou o melhor desenhista dessa casa e com certeza a minha Nutella vai ficar muito melhor que a da Thali. Eu vou acertar de primeira. Depois de algumas tentativas ruins, eu percebi que eu não sou tão boa em fazer um desenho realista. Então eu vou fazer a Nutella mais fofa de todas. Eu já estou terminando o meu desenho e vocês vão se surpreender com o resultado. O meu está quase pronto, gente. Eu tenho certeza que vocês vão amar. O tempo acabou e agora vocês que decidem. Quem fez a melhor Nutella? A Thali ou o Léo? Escreva aqui nos comentários o que a gente quer saber. A gente quer comer também, né? Hahaha!